Curta nossa página no Facebook, e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele é um Tenente Coronel VIP. Cara, esse cara tem um arsenal de arma foda, velho. Tá usando o hack, mano. Olha o que esse cara faz na sala, velho. Olha, a habilidade dele, ó. No recuo da criança. Olha, recarrega instantaneamente, viram? Meu Deus. Velho, uma conta dessa dá dó, mano. Dá dó mesmo, velho. Vê, usando o hack, velho. Velho, o que que um cara desse, velho? Usa hack, velho. Pra quê? Porque não sabe jogar, mano. Criança que não cresceu, velho. Hackzinho lixo, olha. Nem vi o cara e já tá atirando, olha. Meu Deus do céu, velho. A habilidade do cara chega ao extremo, velho. Olha. Vé, você tá jogando na moral e encontra um cara desse no outro time, velho. Você não consegue jogar, não, velho. Não tem como, velho. Você... É praticamente espancado, velho. Porque, porra, não tem como disputar com um cara desse. Não tem como, velho. Olha. Isso. O cara acha bonito ficar usando essas porra, velho. Tomando um cu, velho. Aprende a jogar, velho. Vai lá no modo boot lá. Põe no boot lá o modo mais fácil lá. Acho que ainda você morre ainda. Pus boot no fácil. Deve morrer. Deve ficar... 5 barra 50 lá, velho. No modo fácil, num boot. Porra. Foda, né, velho. Vamos reportar esse lixo pra ele perder essa conta aí. Se vocês querem adquirir um TS3 de qualidade e de confiança. Então passe na DMA Host. Lá você encontra o melhor custo-benefícios. Com suporte 24 horas. A DMA Host. Estar com promoções com preços quase de graça. Com apenas 20 reais. Você adquirir um TS3 de qualidade com sem slot. Tá muito barato. Passe lá agora mesmo. E fale que o anti-hacket indicou. O contato vai tá na descrição do vídeo. Olha o winebot do moleque, velho. Travado na parede, velho. Caralho, mano. Oh, meu Deus do céu, velho. Caralho, ainda morreu, velho. Como conseguiu ser tão lixo a esse ponto, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.